Quando a gestão funciona, isso faz a diferença para a cidade e para os moradores. Nessa semana, o Jatele mostrou o flagrante de um telespectador de Santa Maria sobre um cano estourado que jorrava a água. Situação que incomoda a todos, principalmente quando estamos falando tanto em economia de água. Procuramos a Caesb, que disse que o problema seria resolvido imediatamente. Então, voltamos no local. Confere aí agora. Fala, galera do JL. Olha só, a situação da água que estava escorrendo aqui nessa rede de esgoto da quadro 201 de Santa Maria já foi resolvida. Então, ponto positivo para a Caesb e o nosso agradecimento aos moradores que enviaram o vídeo para o WhatsApp do Jornal Local. Que o exemplo da Caesb de cumprir com o prazo de ter gestão e agilidade possa ser copiado pelos administradores. E se você tem um problema, um flagrante, uma denúncia, manda aqui no WhatsApp do JL. Nós vamos ajudá-lo a cobrar cadê a solução. E eu repito, nós não vamos aceitar respostas padrões, aquelas protocolares, respostinhas, sem prazo e sem solução. E você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook. Tem muita gente lá acompanhando o nosso jornal pelo Facebook. E a gente quer o tempo inteiro ficar conectado com você. E você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook. E você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook.